Fala galera, sejam bem-vindos a esse especial Zezé de Camargo e Luciano que eu preparei com muito carinho pra vocês, tá bom? Quem gostar, comenta muito, compartilha, curte aí e é nóis! A noite passada você me ligou, a história era a mesma, não acreditei O amor criou asas, você já passou, agora nem sei porque foi que te amei A solidão outra vez te incomoda, você vem de volta buscando por mim Nenhuma palavra da sua boca, de novo me faz te amar tanto assim Nada de antes comigo ficou, os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brigas, que bom acabou, não lembre de novo, só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta, nem posso ouvir o som da sua voz Sinto dizer, não me faz falta, apenas você tem saudade de nós Quem eu amei, também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas nos seus olhos para mim Quem eu amei, meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa, você não é mais assim A noite passada você me ligou, a história era a mesma, não acreditei Vamos pra lá Eu sei tudo o que passa Na tua cabeça, baby São coisas naturais Mas o que quer que aconteça Você vai ver As respostas vão ser sempre iguais Nossa casa foi feita sobre pedras Dia a dia Mês a mês No passado nem tudo foram flores Mas tudo bem Me pergunte então mais uma vez Se eu vou ser pra todos sempre teu melhor amigo Se eu quero ir até o fim da vida contigo Se eu ainda sou apaixonado por você E te amo mais do que qualquer ser humano Eu vou, eu quero, eu sou Eu amo Me pergunte então mais uma vez Eu vou, eu quero, eu sou Eu amo As respostas vão ser sempre iguais Eu vou, eu quero, eu sou Eu amo Amo É pra sofrer mesmo Fala sério Diz que tudo não Passou de brincadeira Diz pra mim se foi de coração E que disse aquelas coisas todas Daquela maneira Mas no fundo não teve intenção Não, não, não Não dá mais vontade nem de respirar Não, quanto mais de abrir os olhos pra acordar Não, se lembra quantas vezes rimos juntos Ou discutimos por milhões de assuntos Das vezes que brigamos sem saber porquê Brigas de amor Tentando evitar só fez acontecer O que tá rolando agora Conta a verdade Se ainda tem saudade Para com esse mistério Numa boa Fala sério Conta a verdade Se ainda tem saudade Para com esse mistério Numa boa Fala sério Fala sério Canta aquela música Eu te proponho Diz que foi pra mim Que você fez Ou você me deixa viajar Pra sempre nesse sonho Ou então me mata de uma vez Não, não Não, não Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos Reprimidos Por você Troco o passo sem sentido Pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa Volto para casa Saber Que ainda espero a cada dia E a sua volta É só você querer As lembranças Que chegam sempre em noite Estão vazias Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância A distância Que tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo novamente E reviver E reviver aquele nosso grande amor As lembranças 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 As lembranças